Uma volta ao passado. Hoje o AutoNews está nos Estados Unidos, na cidade de Dearborn, aqui no Museu Henry Ford. Uma verdadeira aula sobre a história da evolução do automóvel americano. Henry Ford, o criador da montadora que leva seu nome, pode ser considerado um pai do automóvel moderno. Ele foi o primeiro empresário a aplicar a montagem em série, para produzir automóveis em menor tempo e a um custo reduzido. Foi daí que veio a expressão Fordismo, que significa produção em massa. Foi daí também que surgiu o célebre modelo T, o primeiro carro popular do mundo, e que vendeu mais de 15 milhões de unidades por todo o globo. Nada mais justo, então, que render homenagem ao genial inventor, com esse magnífico museu. A visita ao museu é uma verdadeira aula de história, e quem pensa que lá só se encontram automóveis está completamente enganado. Locomotivas com mais de 100 anos, como esta que foi a primeira a cruzar os Estados Unidos, e outras ainda mais antigas, que mais parecem carruagens sobre trilhos. Há também uma ala dedicada a bicicletas e motos. As primeiras a serem fabricadas no mundo estão aqui. Que Ford foi um grande construtor de automóveis, isso todo mundo sabe. Agora, o que pouca gente conhece, são os aviões que ele fez. Esse é o Ford Flyber, de 1926. Ele foi concebido para ser uma espécie de modelo T dos céus. Outro, só que maior, é o Ford Trimotor. Uma aeronave de transporte, que ganhou o apelido de ganso de lata. Foram feitas 200 unidades, entre 1925 e 1933. Alguns desses exemplares, ainda voam nos Estados Unidos, em ocasiões especiais. Os aviões estão expostos em cenários que imitam sua utilização. Este é um Fokker F-8, que pousava no gelo, nas missões ao Polo Norte. Por isso, esses bonecos imitando Esquimós. Os irmãos Wright, que os americanos temem dizer que foram os inventores do avião, também estão representados no museu. E não espere ver nenhum 14 bis por aqui. Mesmo com todas essas atrações, são os automóveis que encantam os visitantes. Por aqui, há uma ala inteira de carros presidenciais. O destaque fica por conta do Ford Lincoln, que serviu de palco para a morte do presidente americano, John Kennedy, em 22 de novembro de 1963. E não é só de modelos da Ford que vive o museu. Um Cadillac Eldorado, de 1959, mostra seu imponente visual. Em outra parte do museu, uma saudosa Kombi, adaptada para aventuras num camping. Entre as principais estrelas, está o Ford 812 conversível. Um Buggy de 1970, típico praiano-americano, ao lado de um Chevrolet Corvette 1955, clássico do Tio Sam. E este Roadster, de 1932, três modelos marcantes, a velocidade não foi esquecida no museu Henry Ford. Há uma coleção inteira de carros de corrida. Pilotar um desses dragsters exigia muita coragem. Praticamente não havia nenhuma proteção para quem se aventurava nele. Um drive-thru com uma simpática senhora, que trabalhou num desses quando era jovem, é mais uma das surpresas do lugar. Ela explica que os preços do cartaz, são os da década de 60. Na porta do trailer, um magnífico Belair, com a nostálgica bandeja na porta. Entre os automóveis mais inusitados do museu Henry Ford, temos esse aqui, que pode ser chamado de uma espécie de cachorro quente-angulante. Oscar Mayer, em 1932, começou a promover os seus produtos, com um modelo parecido com esse. O que vocês estão vendo aqui, é de 1952. Ninguém pode mesmo dizer que os americanos não têm criatividade. O carro atraía mesmo, principalmente, as crianças. O museu Henry Ford é sem dúvida um tributo à história do automóvel. Um lugar para se viajar no tempo e saborear boas lembranças. E aí Legenda Adriana Zanotto